Quando eu falo que preso não vale nada, que preso só dá despesa, que preso é uma desgraça e que muitos familiares de preso também não tem vergonha na cara, muitos me condenam, mas veja esse vídeo. Obrigado. Obrigado. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.